Bom, nós estamos aqui em Rio Formoso, o Hospital de Campanha do Exército será instalado aqui nessa estrutura aqui, ó. Como se fosse um campo de futebol, é um campo de futebol, é um campo de futebol. E o batalhão já chegou, com todo o comboio aqui. E eu vou saber aqui, da equipe da Prefeitura, como é que vai funcionar essa estrutura aqui. A Nesla está aqui, conversando com a gente. Nesla, por favor, Nesla, como é que vai funcionar aqui o Hospital de Campanha? Eles estão chegando agora, vão montar, fazer a montagem hoje durante todo o dia, e amanhã já vai estar funcionando. Vai ter generalistas, vai ter alguns especialistas também, equipe de enfermagem, e vai se integrar com a equipe também do município. A equipe que já atuava no Hospital Municipal antes de ser atingida. Aqui em Rio Formoso tem cerca de 5 mil desabrigados e desalojados, é isso? É, entre desabrigados e desalojados, uma média de 5 mil pessoas. E essa localização é a melhor para a cidade aqui? É fácil o pessoal chegar até aqui? Sim, sim. E a gente também tem que ter o cuidado para poder não colocar o Hospital de Campanha em um lugar que já foi atingido. Então, essa é a melhor localidade.